A Coreia do Norte confirmou nesta quarta-feira a prisão de um americano, ocorrida no último dia 22 de abril em Pyongyang. O homem, de cerca de 50 anos, foi acusado de cometer atos criminais hostis contra o regime liderado por Kim Jong-un. Identificado como Sang-do Kim, o americano foi detido no aeroporto da capital norte-coreana. A Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang, onde o homem trabalhava como professor, confirmou que a detenção tinha ocorrido quando ele estava prestes a deixar o país. Ying era ex-professor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Ambien, que abriu em Pyongyang em 2010 um projeto conjunto cofinanciado com fundos de igrejas evangélicas dos Estados Unidos e da China. Ele é o terceiro cidadão americano detido pelo regime norte-coreano, ao lado de Kim Dong-shu, também de origem coreana, capturado na fronteira com a China, e o estudante Otto Wanbir, que tentou roubar um cartaz de propaganda no hotel de Pyongyang, onde estava hospedado como turista. A prisão ocorre em um momento de grande tensão na península coreana, por conta de repetidos testes de armas de Pyongyang. Por isso, existe o temor de que o regime norte-coreano use Kim como moeda de troca em negociação com os Estados Unidos, como fez em ocasiões anteriores com presos americanos.